Juliana Teixeira, por quê? Foi um assunto, inclusive, da semana passada e que a gente vai voltar, infelizmente, a falar sobre esse assunto de novo durante essa semana. O tal do rolezinho de moto. Você lembra daquela cena, né, que aconteceu na semana passada? Mas no fim de semana, isso aí é imagem nova, viu? Imagem desse fim de semana e vários, não apenas um, mas vários rolezinhos aconteceram. Agora, olha, filmando, sem capacete, empinando, vendo a hora, uma tragédia. É Juliana Teixeira quem vai chegar com esse assunto pra gente a partir de agora. Isso é no bairro de Mangabeira, viu? Ó o rolezinho passando em Mangabeira. Cadê Juliana com essa informação? Fala, Ju! Oi, Anny, pois é. Mais uma vez registramos aí esse rolezinho que tira o sossego de tanta gente durante a madrugada. Essa última aí, essa imagem, foi feita na noite de ontem, domingo, nos bairros de Valentina e Mangabeira. Principalmente ali na Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira. Esses rolezinhos vêm acontecendo desde o último dia 23, quando muita gente acordou assustada em vários bairros de João Pessoa pelo barulho que as motocicletas, elas fazem, porque esses motociclistas, eles adulteram essas motos, o cano de escape da moto, para que faça um barulho extremo, assustando bastante gente. Além do que, você observou bem, muitos sem capacete, utilizando chinela na condução da moto, ou seja, são várias infrações de trânsito, e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, utilizar veículo dessa forma é uma infração, certo? E uma infração de trânsito grave que pode gerar ao condutor uma multa de R$ 195,23, além de uma medida administrativa, podendo o veículo, caso a polícia pegue aí essas pessoas, ficar retido. Agora, até o momento, nem os praticantes do rolezinho se pronunciaram a respeito da motivação desse tipo de ação, nem a polícia militar. Nós procuramos a polícia militar por meio do batalhão de trânsito, mas nem nossas chamadas, nem nossas mensagens foram respondidas por ninguém. Então, segue aí, sem saber a motivação para isso, sendo que muita gente está aí sendo prejudicada durante a madrugada. A polícia diz que basta ligar para o 190 para denunciar, só que as denúncias, pelo visto, não estão sendo apuradas e até o momento, nenhum desses infratores foi identificado pela polícia. De volta contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Juliana? Olha, rapidinho aqui, só um comentário que eu estou em cima da hora, 12h51, você viu que a Juliana falou que a nossa produção foi atrás, né? Sabe quando? Tu sabe quando o BPTRAN, polícia e CEMOB vai dar resposta? Quando isso daí, essa brincadeira terminar em tragédia, quando a gente vê um desse aí, caindo e arrastando os outros, quando a gente vê um desse daí atropelando um idoso e uma criança, ou mesmo provocando um acidente grave com uma família que não tem nada a ver, aí as autoridades vão falar e vão atender a imprensa e vão procurar a imprensa para se explicar. Espere para você ver, eu quero que não, mas do jeito que está, todo dia um negócio desse aí, na cara das autoridades, espere para ver o que vai dar, bora. Seguinte, deixa eu mudar de assunto agora, eu vou falar...